Mas hoje em dia, acho que se eu fosse um pai, eu ia ser muito bom, não. Por quê? Ah, não sei, cara. Eu tenho... Eu gasto muito tempo na live. Doze horas todo dia. Eu não sei se eu te falasse que eu tô grávida. Quem é o pai? Eu ia perguntar. É sério. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.